Oi gente, Roberto Rilubisca aqui. Nessa sessão do canal eu uso meus conhecimentos de professor de literatura já há várias décadas para falar sobre alguns temas que podem interessar a alunos que vão prestar vestibular, as provas do Enem, claro, pessoas que gostam de literatura brasileira e portuguesa de forma geral, mas eu sempre aviso sobre vestibulares e tal, porque o nível das conversas aqui é para ensino médio. Hoje a gente vai falar do Fernão Lopes, que é conhecido como pai da historiografia portuguesa. No trovadorismo, antes do humanismo, então, já existiam os cronicões, que eram relatos históricos, só que eram assim, na verdade, uma sucessão de fatos colocados em ordem cronológica e que, claro, numa época teocêntrica, onde a nobreza imperava, tudo era, a história era feita pelos nobres ou pela vontade de Deus. Fernão Lopes veio e mudou tudo isso, no século XV. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal para cobertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, dar uma olhadinha na playlist específica para Enem e vestibular, literatura para Enem e vestibulares. E, se vocês quiserem se divertir um pouco com séries, música e outros tipos de livros, há outras playlists. Eu agradeço bastante o apoio. Gente, o Fernão Lopes foi muito importante, por isso que ele é o pai da historiografia, porque ele inovou, ele criou um jeito de contar e de fazer história que deu origem, ou muito parecido, com o ofício do historiador. Então, por exemplo, as fontes que ele consultava eram várias. Ele consultava epitáfios, visitava mosteiros, bibliotecas, pedia para pessoas contarem fatos, mas não só os nobres. E, quando ele se deparava com mais de uma versão, ou versões conflitantes do mesmo fato, ele sempre optava por aquela que ele acreditava que fosse mais próxima da razão. Lembra das características do humanismo que nós vimos no outro vídeo? O cientificismo, racionalidade, está muito presente na obra do Fernão Lopes, que inovou em outros sentidos, não só no modo como ele procurava e comparava as fontes, mas também na maneira como ele organizava os fatos. Ele tentava estabelecer relações de causa e efeito, não apenas uma sucessão de coisas acontecendo. Ele tentava ver se alguma coisa deu origem a outra coisa. Ele tentava buscar algumas razões psicológicas, não só individuais, mas em termos também de multidão, uma coisa mais coletiva. Ele sempre, nas crônicas, tentou também realçar os fatores econômicos que causavam as coisas. Por exemplo, ele foi o cronista da Revolução de Avis. Lembra, quando nós vimos o contexto histórico do humanismo? Foi uma revolução importante em Portugal, em 1383, 1385, o início do poder do rei, da monarquia absoluta, ascensão da classe mercantil junto com esse rei. O Fernão Lopes foi o cronista disso. E ele dá muita ênfase à participação popular. Porque, no final das contas, quem vai para a batalha, quem vai lá arrombar os portões dos palácios, é o povo, que ele chamava de Arraia Miúda. Então, ele tem essa coisa de tentar colocar o povo como agente. E aí, no caso dos reis, que antes eram vistos como intocáveis, você pega, por exemplo, a crônica de Dom Pedro I, ele, Fernão Lopes, cita a gagueira do rei. Imagina que antes alguém faria isso. E mais, ele dá a entender que esse rei tinha até algumas inclinações homossexuais. Imagina se isso era possível antes. Então, por todos esses motivos, ele é importante. E, em termos literários, ele acaba sendo importante também porque a linguagem que ele utilizou para fazer esses textos é uma linguagem para a época, guardadas as proporções. A gente está falando de séculos atrás, né, gente? Então, sempre tem que... Quando a gente fala linguagem simples, linguagem coloquial, você tem sempre que imaginar que isso era simples, era coloquial para o século no qual ele está falando. O Fernão Lopes utilizou nos textos, nas narrativas históricas dele, uma forma mais direta, mais coloquial, mais simples, cheia de diálogos, inclusive. Então, ele aproximou, de certa forma, ao que mais tarde a gente conheceria como a técnica da novelização, técnica dos romances. Tudo isso faz com que o Fernão... fez e faz com que o Fernão Lopes seja uma figura muito importante do humanismo e da história portuguesa, da historiografia portuguesa, e, por que não dizer, da própria literatura. Tá bom? Espero que esse comecinho de discussão sobre o Fernão Lopes tenha ajudado. Deem uma pesquisada mais a fundo, leiam coisas, reassistam o vídeo se precisar, porque, você viu, são muitas características que tem, e eu falo rápido, para não deixar o vídeo de duas horas, né, faz simulado, faça exercício, sempre... Se conseguir dar uma lidinha em algum... Pelo menos algum extrato, para você tentar... Pincelar neles algumas das características que eu falei aqui, ajuda. Sei que vocês têm um trilhão de coisas para estudar, né, não é só literatura, mas se tiver um tempinho para fazer isso que eu disse sobre literatura, ajuda bastante. Tá bom? Tchau, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.